Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Ponto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 E lembrando galera, a classificação é após os jogos desse domingo, dia 4 de junho, após os jogos das 4 horas da tarde No Maracanã, Botafogo 21 pontos, Atlético Mineiro 17, o Grêmio com essa vitória também foi a 17 O Fluminense saltou para 16, o Palmeiras ainda joga na rodada, se vencer o Curitiba passa todo mundo e vai para o segundo lugar Na sequência Atlético Paranaense e São Paulo com 15, Fortaleza 14, o Flamengo que joga amanhã contra o Vasco 13 pontos Cruzeiro, Bragantino também 13, mas com 9 jogos Aí com 12 pontos, o Santos é o 12º, na sequência Internacional com 11, Bahia com 8, Corinthians com 8, Cuiabá com 8 E na zona de rebaixamento, Goiás e América com 7, o Vasco da Gama com 6 e o Coritiba com 3 pontos ganhos Vamos mostrar para você de novo então os gols do jogo Essa vitória do Grêmio pelo placar de 2... Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí como está sendo o placar do seu time E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e sua inscrição ajudou bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau